Fala galera, antes de começar o vídeo, vim mandar um salve para o David's 3 Games, ele está aparecendo aí na tela, se vocês quiserem que eu mandem salve pra vocês, basta pedir aí na descrição, ok? Então fiquem com o vídeo e se inscrevam e claro, não se esqueçam de deixar seu lindo like. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Olha o top, por que não? Várias gatas de sal, tô e os drinques do bom, sabadão, parte de novo, vivendo essa vida louca. A minha ressaca só tá curando com outra domingueira, eu tô com as loucas, que a loucura não é curca, tá descontrolada, um monte de amiga louca. Tá, tá, tá. Que é final de semana, estrada quebrada, vem que tá bacana, três dias de balada. É, sexta-feira eu tô no jazz, valeu top, por que não? Várias gatas de sal, tô e os drinques do bom, sabadão, parte de novo, Várias gatas de sal, tô e os drinques do bom, sabadão, parte de novo, sabadão, parte de novo, sabadão. Que é final de semana, estrada quebrada, vem que tá bacana, três dias de balada. Oi, vem que tá bacana, três dias de balada. Vem que tá bacana, três dias de balada.